Neste Uplete News, trazemos novidades para o novo sistema de operações no mercado fracionário. Acompanhe! Agora, você poderá enviar ordens fracionárias sem a necessidade de trocar o ativo padrão para o respectivo ativo fracionário. Para isso, vamos acessar a ferramenta de envio de ordens para conferir esse recurso. Então, agora basta inserir a quantidade que você deseja operar do ativo, e que deve ser menor que o lote padrão do ativo cheio. Neste caso, vamos alterar a quantidade para 20. Em seguida, você pode perceber um indicativo na cor roxa na escala de preços e nas bordas dos campos da ferramenta de envio de ordens. E quando a ordem é enviada, você receberá um aviso informando que a operação será realizada no mercado fracionário. Isso significa que a sua ordem será enviada diretamente no mercado fracionário, de forma muito simples e prática. É importante ressaltar que podem haver diferenças nos níveis de preço e liquidez do mercado do ativo padrão para o ativo fracionário. Aproveite esse recurso e ganhe mais agilidade nas suas operações no mercado fracionário.